O que é a decisão do 9º Campeonato Mundial de Futebol? Saiu a Itália, bola com Riva entregando na direção do seu cumberto Camazola Corta bem Clodoaldo na primeira boa intervenção para o Brasil Combinou com Tostão, voltou para Clodoaldo, entregou a Gerson Ajeita o canhotinha, vira pela direita, subiu o Brasil pela primeira vez Passou da defesa o ataque, jogou na ponta, entregando na direção de Jair Vai penetrando Jair, entrou na intermediária, ajeitou para Gerson Na meia direita, apalta o terreno Gerson, vira na esquerda para Clodoaldo Para Pelé, a bola é longa, sai o arqueiro Albertoz e domina Marque um tempo de economia, comprando fósforos em pacotinhos Marca olho, olho duplo, pinheiro, beija-flor Produtos de qualidade Fiat Lux Ao décimo quinto minuto, narrará Jorge Curio para todo o Brasil Reposta pelota em circulação, atacando a Itália pela meia direita Quem leva o jogador Riva, Gigi Riva, cortou Clodoaldo Entregando na metade da cancha, Tostão combina com Pelé Vai o Deus de todos os estados, para Tostão, para Pelé Corta Tertini e atrasa até o seu arqueiro Albertoz e a torcida vai Albertoz e na direita da defesa italiana Burnic Tomou Burnic, já soltando o contra-ataque pela direita Largando para Domenini, avança Domenini Rola a bola em sua intermediária, perseguido por Tostão Entregou na metade da cancha, desiste Subiu a Itália e passou da defesa o ataque Desiste, já entregou na direita Burnic, vai o zagueiro direito italiano Burnic Pela ponta, soltou na direção de Sandro Mazola Domina Mazola Pelo comando do ataque, é o tiro de Riva Volta com uma defesa espetacular O arqueiro Félix põe na córner Um tiro violentíssimo de Riva É córner contra o Brasil, em cima do lance Paulo César Tênios Foi o primeiro disparo da finalíssima de 1970 Félix luziu intensamente Espalmou pela linha de fundo Córner pela ponta direita italiana Placar no Azteca 0x0 Brasil-Itália Vai cobrar Sandro Mazola na ponta direita Bateu a meia altura, saltou o Félix Agarrou no limite da sua pequena área Sobe o Brasil no contra-ataque Rádio Globo, Nacional do Rio Gaúcha de Porto Alegre E a rede gigante de emissoras em todo o Brasil No comando radiofônico da Copa Subindo pela direita o Brasil Quem vai levando é Gerson Alcança a linha intermediária Dominou, repicou para Pelé na meia canhota Tomou o rei, preferiu atrasar para Cladoaldo Acompanha Cladoaldo Toca na ponta direita para Carlos Alberto Calculo sempre executa Carlos Alberto Bola longa saindo pela linha de lado Alegria do gol Sacode a torcida e transborda em seu copo de Brama Chope Jogo quente, jogo bom para Brama Chope Avante torcida, Brama Chope É a alegria da vida Albertozzi na direita procurando Riva Corta Wilson Piazza entregando a Everaldo Na orla do gramado tomou Everaldo Ajeitou Entregou na esquerda para Rivelino Ainda nosso campo de defesa Domina Rivelino Encosta outra vez para Everaldo Sobe Everaldo Alcança a capiceira do gramado Domina Everaldo Rolou macio na metade da cancha Deixando para Wilson Piazza Subiu pela direita Lançando Carlos Alberto Brasil passou da defesa ao ataque Cutuca Carlos Alberto para Pelé Entrou Bertini Que é o marcador de Pelé E cometeu falta Mário Viana Muito bem marcada a falta Pelé tinha condição para dominar a bola Foi derrubado por trás Eu perderia Se é possível Rivelino Pelé e Rivelino É uma falta perigosa contra a Itália Na direita do ataque do Brasil Três homens Frente a bola Caminha Rivelino Atenção Chutou Defendeu O arqueiro Alberto Em cima do lance Vili Gonza Chutou de curva no meio da meta Mas agachou-se Pegou firme o keeper Alberto Boa defesa 0 a 0 Brasil e Itália Bola com Everaldo Na esquerda da nossa defesa Dominando Entregando na direção Do seu companheiro Que é o jogador Gerson Tomou Gerson Prepara o contra-ataque Gerson Subiu Passou pela linha de centro Escapa pela esquerda Vira na direção de Carlos Alberto Carlos Alberto repica para Rivelino Atacando o Brasil pela direita Rivelino largou para Carlos Alberto Caminha executa o centro Para Tostão Corta entretanto na área italiana Rosato e põe a corner Em cima da jogada Vili Acompanhou bem a Tostão E cortou e fez bem Porque o Tostão é perigoso Nesses lances Vai ser cobrado o corner Carlos Alberto na área Para Pelé Cortou entretanto Dominando Sandro Mazola Lançou para Domingue Cortou Everaldo Avança para cima da área Chuta Defendeu o arqueiro Rosato Saiu com a bola Pela linha de fundo Me parece corner Mário Viana Saiu sim Tiro de canto O bandeira não deu E o árbitro também bobeou O bandeirinha deu Mário Quem não marcou foi o juiz Bola na metade da cancha Jairzinho tirou de faquete E penetrou Jair Voltou faquete Acostou a bola Sobrou para Pelé E está caído Jair Houve falta de faquete em Jair Quando se pontava pelo comando Jair Penetrando para marcar Em cima do lance Mário Viana Foi falta Tiro direto E o convite é aquele Avante Brasil O mando radiofônico da Copa Torcedora campeã do mundo Rádio Globo Nacional do Rio Gaúcha De Porto Alegre A cadeia gigante Em todo o Brasil Com emissora nacional De Lisboa também Preparando-se Gerson Vivellini Pelé Sai Gerson Jairzinho empurrado da barreira Pelos italianos Faz volta e mete outra vez Na barreira Vivellini Pelé É um tiro frontal Ao golo Uma grande chance Para o Brasil Pode nascer o primeiro Caminha Pelé Passou Vem Rivelino Solta a bomba Alto demais Sobre o travessão Pela linha de fundo Quem faz seleção Escolhe o melhor A seleção brasileira Fez o seu seguro De acidentes pessoais No grupo Atlântica De seguros Tranquilidade Em boa companhia O relógio Marca Cinco minutos Cravados No primeiro tempo Lagar no Azteca Brasil Zero Itália Zero Na cidade do México Doze horas e cinco minutos Atacando pela direita O time da Itália Pelota de Burnish Para Bonazenha Cortou Gerson Voltou para Burnish Força a toção Intercepta bem Da Rivelino Rivelino na direita Para Jair Apareceu Faquete Capitão da equipe italiana Entregando a Mazola Avança Sandro Mazola Atacando a Itália Pela esquerda Mazola combinou com Riva Pelo comando Voltou para Mazola Na meia esquerda Penetrou Chuta Defendeu O arqueiro Félix Em cima do lance Paulo César É o tiro saiu Até certos pontos fracos A defesa foi tranquila Do goleiro brasileiro Placar do Azteca Brasil zero Itália zero É o comando radiofônico Da Copa É a sua retaguarda Por isso o goleiro Em que foram Em que foram a área brasileira Soltando para Tostão Centro para Pelé Cortou Cortou Há uma luta Há uma luta na intermediária brasileira Vai levando a bola branca Pintadinha de preto Passou pela linha central do gramado Vai Clodoaldo Entrou na intermediária da Itália Lino para Clodoaldo Numa zona livre Vai Clodo pela direita Domina Vai levando a bola branca Pintadinha de preto Passou pela linha central do gramado Vai Clodoaldo Entrou na intermediária da Itália Tomou Gerson Na direita do ataque Deixando para Tostão Tostão soltou para Clodoaldo Clodoaldo para Gerson Trança o jogo Brasil Gerson na ponta Para Carlos Alberto Entrou Atenção Catou Arqueiro Alberto Quando Tostão E Pelé Estavam contento no gatilho Mas havia impedimento Mário Viana Positivo Bem marcado Partiu antes do chute O relógio Marca Dez minutos gravados No primeiro tempo O placar no Azteca Brasil 0 Itália 0 Na cidade do México Doze horas e dez minutos Wilson Piazza Corta uma carga de Tomeguini Põe pela linha de lado Quanto mais quente Melhor o jogo Para Brama Chope Ouvi falta Contra a Itália Brama Chope Anima você Brama Chope Lhe dá mais prazer Vamos lá torcida Vamos com Brama Chope A alegria da vida Bola com Gerson Cantando o jogo Após a cobrança da falta Entregou para Everaldo Dominou Everaldo Encostou para Rivelino Subiu o Brasil E passou da defesa Ao ataque Leva Rivelino Conduzindo Procura intermediária Repicou na direção De Gerson Tomou Gerson Vai levando o canhotinho De ouro do futebol brasileiro Gerson na direção De Cladualdo Vai o garoto Pão de bola Cladualdo entrando Na linha intermediária Na ponta Para o nosso capitão Centrou Carlos Alberto Mata no peito Bertini Corta entregando A Luíde Cera Tomou Cera Deu a desiste Jogo na intermediária Da Itália Tentando o contra-ataque Desiste Vai a metade da cancha Chuta sobre Cladualdo Sobrou a pelota Para Bonha Senna Deu a Riva Num ataque perigoso Vai Riva Dispara Larga o arqueiro Félix Mas dominou No segundo lance Em cima da jogada Paulo César Tiro rasteiro Violento Perigoso Catou bem O goleiro nacional Largou e segurou Félix outra vez Placar no Aseca Brasil 0 Itália 0 São 12 minutos Da suprema decisão Do nono campeonato mundial De futebol É o comando radiofônico Da Copa Torcedora campeã Do mundo Avança Carlos Alberto Entrou na intermediária Da Itália Soltou para Tostão Tentou lançar Pelé Cortou Cera Atrasando para o Aqueira Alberto Vai Mendes Meus amigos Nesta partida Os italianos estão permitindo Que os brasileiros Cheguem até a sua linha média Tocando bola Mas lá Na entrada da área As coisas se complicam Eles cercam muito bem E procuram contra-ataques Através deste extrema Que agora tem a bola Valdir Riva Avança Riva Passou por Brito Passou por Clodoaldo Chocou-se com Carlos Alberto Despirrou pela linha de lado Bola prançada Favorece a defesa brasileira Siga o exemplo Dos nossos craques Faça você também O seu seguro De acidentes pessoais No grupo Atlântica De seguros Tranquilidade Em boa companhia Rádio Globo Nacional do Rio Gaúcha de Porto Alegre Hoje com a emissora Nacional de Lisboa Emissora católica De Angola Na época portuguesa Rádio Clube de Moçambique Em Lourenço Mar E a cadeia gigante Em todo o Brasil A Gerson São 13 minutos No primeiro tempo Estica a Gerson Solta na direita Largando na direção De Clodoaldo Cortou Seriposo Pela linha de lado Daqui a pouco Jorge Curi Narrando para todo o Brasil É o comando Radiofônico da Copa Torcedor Bicampeão do mundo Tirou Jair o lateral Entregando a tostão Pedioro voltou para Clodoaldo Alcança Clodoaldo Na margem da cancha Dominou Rolou para Gerson Penetrou Gerson Ajeitou Atenção Soltou para Pelé Cortou Entretanto o zagueiro Paquete Entregando na esquerda Da defesa para Rosato Alcança o zagueiro Rosato Dominou Ajeitou Voltou Na intermediária Para Sandro Mazzola Sobe a seleção da Itália Vai levando Azurra Para o contra-ataque Vai Sandro Mazzola Virou na direita Para o extrema Tomeguini Ainda no campo De defesa da Itália Lentamente passou Tomeguini Pela linha central Do gramado Vai subindo Tomeguini Entrou na intermediária Cruzou na esquerda Para Riva Cortou Carlos Alberto O rebote de Clodoaldo No prolongamento Da grande área do Brasil Clodoaldo a Carlos Alberto Domina Carlos Alberto Vai levando Repicou para Clodoaldo Brasil arma o contra-ataque Aos 14 minutos Do primeiro tempo Clodoaldo virou para Gerson Ajeita Gerson Na linha central do gramado Invadiu o campo Defendido pela Itália Soltou na direção De Everaldo Penetra Everaldo Já largou na ponta esquerda Entregando para Rivelino Rivelino executa O centro para Jair Corta Entretanto Rosato Domina Entregando para Desiste Alcança Desiste Prepara o contra-ataque Soltou na direção De Põe na cena Chocaram-se Põe na cena E Gerson Na linha central do gramado O juiz marcou Falta Contra a seleção brasileira No meio do campo 14h30 Pelota na direita Do ataque Com Bertini Bertini na ponta Para Dominguini Atacando a Itália Vai levanta o Dominguini Cruzou o tiro Bateu na cabeça de Piaz E vai saindo Pela linha de fundo É corner Contra a seleção brasileira O relógio Marca 15 minutos No primeiro tempo 0 a 0 Jorge Cury Vai bater Sandro Mazola O tiro de canto Em favor da Azur Bateu Mazola Para Paquete Na quina da área Perigosa Para para seu capitão Levanta a boca na meta Vai Félix Defendeu de soco Entrou Mazola Bate em Gerson A penota volta Agora para Desiste Sobre ele Vai Pelé O árbitro Paraliza E marca a falta De Pelé Mário Houve sim Houve a jogada perigosa Porque o Pelé Teve uma indecisão E levantou o pé Siga o exemplo Dos nossos craques Faça você também O seu seguro De acidentes pessoais Do grupo Atlântica De seguros Tranquilidade Em boa companhia Vai ser batido Tiro livre Prepara-se agora Mazola Camisa 15 Quase na entrada Da área perigosa É tiro livre Direto Também colocado O Taminguini Camisa 13 Colocam-se os jogadores Em cima da risca da área Os jogadores nacionais 0 a 0 É o marcador Prepara-se agora Sandro Mazola Tiro livre Indireto Erivert Gluckner Levanta a boca da meta Penetra agora Arriba Cabeceou Bela linha de fundo Estava totalmente impedido Mário Uma banheira escandalosa Vocês estão aí na televisão Estão vendo Brasil na Copa Braba Shop No Copo De Copa em Copa É sempre assim Braba Shop Em todos os copos Braba Shop É toda sua Torcida com Braba Shop É alegria da vida Desce a seleção Canarinho A pelota está agora Com o Rivelino Vai caminhando Riva O nosso Riva Para a pelota Aproxima-se da linha Divisória do gramado Transfere da esquerda Para a direita A pelota foi ter A Carlos Alberto Outra vez agora Para a Gerson Gerson Trabalha o lance Pela meia direita Aproxima-se a grande área Vai caminhando Canhotinha de ouro Na ponta direita Para a Carlos Alberto Que atrasa para Clodoaldo Desce Clodo Pela direita Na meia direita Outra vez agora Para a Gerson Prepara o lance Caminhou Lança No comando do ataque A pelota desce Agora para Jair O Garrincha 70 Outra vez na direção De Gerson Daí para Pelé Pelé para Tustão Corre Tustão Quando entra o jogador Dominguini Retarda para Alberto Zivilli Dominguini aqui na defesa Protejendo a entrada Da sua grande área 0x0 Brasil Itália Bola devolvida Agora para o jogador Dominguini Lá vai ele Estirando pela ponta direita Cruzou a linha Divisória do gramado Atinge quase a linha média Brasileira Tenta Amazola A pelota foi ter A Everaldo Desce o Gaúcho Venceu a linha de meio De campo Entregando a Tustão Outra vez a Everaldo Parou pela ponta Desloca-se agora Na ponta para Tustão Cruza para a grande área Alivia Bem colocado Faquete Na meia lua Da área perigosa O capitão italiano Entrega para Gigi Riva Lava ele Caminhando Mandou para Dominguini Dominguini agora Para Bonincenha Na entrada Da área perigosa Bloqueia Gerson E da meia lua Atrasa para o goleiro Com categoria Mas a defesa brasileira Estava um tanto Desguarnecida Nesta oportunidade Mendes Meu caro Cury A equipe italiana Procura fazer Futebol de competição Sem nenhuma beleza Mas cercando Inteiramente A entrada de sua área E dificultando Dos lançamentos Dos grandes lançadores Brasileiros Bola lançada Agora o de Everaldo Para Tustão Vai caminhando Faquete Marcando Jair De homem para homem Caminhou Tustão Tenta entrar Na área perigosa Atirou Alivia Faquete Ou a pelota Chegaria para Jairzinho Marcação De homem para homem Faquete Contra Jair O garrista 70 Preparou-se agora Tustão Cobrou para Ribeir E mandou A boca da meta Pula peneca Beste E o gol Gol Pelé Camisa Número 10 Gol Legal Grande Cabeçada De Pelé A bola Veio na conta Na cabeça Do rei Saiu muito bem Do chão Subiu lá em cima E foi implacável A sua testada Canto Baixo Canhoto De Obertage Para o fundo Da rede Primeiro gol Da finalíssima Pelé Para o Brasil 18 minutos Da etapa inicial Vai caminhando Domingue Atirou Agarra Félix Paulo Excelente O tiro Magnífico A defesa De Félix Aqui no estádio Asteca Bola para Clodoaldo Daí para Carlos Alberto Busca a linha Divisória Do gravado Capitão da equipe Entregando a penaltia Agora para o jogador Que é Clodo Vai correndo Bola redonda Da seleção brasileira Atinge a linha Dada contrária Para ainda Clodoaldo Atrasa a penaltia Na direção de Gerson Levanta A penaltia Desce para Carlos Alberto Que caminha livre Pela ponta Ementou Longe da meta Aguartecida Por Alberto Longe Segura Por lado de fora do pé direito, por isso errado pela linha de fundo. Futebol é bola na rede, fósforos marca a olho, pinheiro, beija-flor, produtos de qualidade e fias de lucro. Brasil um tento a zero, Pelé camisa número 10. Volta a penalti agora na direção do jogador que é Cera. Caminha a altura da linha divisória do gramado entregando a Purnit, outra vez a Cera. Invade a meia cancha, manda a penalti para a Basola, deslocou-se para o centro, caminhou para a para-bomba, executa para a área perigosa, para a Bonicenha, alivia bem colocada, Piazza, Pelota volta outra vez agora para a Basola. Basola levanta a boca da meta, replica de cabeça, Piazza, Pelota desce para a Gerson. Na área brasileira domina o canhotinha, vem trazendo, cruza na zaga lateral direita para Carlos Alberto, que hoje é verdadeiramente o ponto da seleção, com Jair marcado e marcando também a faquete. Bola passada ao meio de campo, 20 minutos cravados de luta na primeira etapa, Brasil um tento a zero. Bola de brito para Jair, para Carlos Alberto, rapidamente a Gerson, vai o canhotinha trabalhando, ultrapassa a linha média, prepara o tiro, executa a pelota foiteira agora, Everaldo recebeu o lateral outra vez a Gerson, domina o canhotinha na entrada da área, prepara-se Gerson, lançamento para Jair, correu, vai cortando, corta a Rosado, atrás faquete, na ponta direita para Peré, domina o rei, parou, vai tentar o tiro, executa, bate no peito de Recife e volta agora para a ceira que alivia o meio de campo, quando houve a falta, Mário. Positiva, muito bem marcada a falta. Brasil, 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 vamos torcer minha gente, Bramachope em todos os copos, Brasil na copa e com Bramachope no copo, avante torcida com Bramachope, a alegria da vida. Volta a pelota agora para a ceira, vem caminhando o zagueiro, abriu na ponta direita para Burnique, recebeu o zagueiro, atinge a linha média brasileira, corre, levanta a pelota, pinga na área perigosa, solta Brito, hercule a mente, replica de cabeça e a pelota volta agora para Rosado. Atira ao meio de campo, bola para Gigi Riva, perdeu para Carlos Alberto, recupera toda via Bonincenha, outra vez a Riva, vai caminhando o perigosíssimo ponteiro na área perigosa para Vazola, chocou-se contra ele Brito e a pelota foi de graça para Félix que devolve na direção de Carlos Alberto. Brasil, um tento a zero, gol de Pelé, camisa 10 de cabeça. Bola passada na direção de Carlos Alberto, vem trazendo o capitão, agora para Gerson, aproximou-se da linha divisória do gramado, vai tocando a bola, na ponta direita para Carlos Alberto, Jair penetra pelo centro e leva consigo agora um jogador Paquete. A pelota é lançada para Tustão, mal marcado o impedimento de Tustão, Mário. Absurdo, absurdo, não houve impedimento. Bola devolvida então na direção do jogador que é cera, aproximou-se da linha divisória do gramado, perde para Clodoaldo, daí para Tustão, melhor indubitavelmente a equipe nacional. Tustão para Peré, Pelé recebeu pelo comando do ataque, para o Rei, atrasa na direção de Gerson, lá vai ele com classe e categoria, dá-lhe careca e atrasa a pelota agora para o Wilson Piazza, cruza a linha divisória do gramado, Piazza para Everaldo, Everaldo outra vez agora para Piazza, Piazza trabalha o lance pela meia esquerda do ataque nacional, lançando para Tustão, entra Rosato Olivia de carrinho, a pelota perdeu-se pela linha de lado. No time de sua preferência escale qualquer dos três, marca a olho, pinheiro, veja-flor, produtos de qualidade, Fiat Lux. Bola devolvida ao meio de campo, desceu para Piazza, Piazza para Brito, Brito perde agora para Rivo, vai tentar o contra-ataque, sai da área, Félix e rebate. A pelota desce para o ataque brasileiro, desce o couro para Paquete, replicou de cabeça, voltou a Descisse, entra a Pelé sobre ele, o rebote pertence ao Rivelino, vai caminhando o garoto do kart, bateu agora Descisse na entrada da área, escorregou, caiu, eu tenho a impressão que o Rivelino joga de trave baixa. É, precisa mudar a chuteira, ele tem caído muito nesse jogo. Bola finalmente, agora a passada na direção do jogador, que é Dominguini, em tempo escapada, lutando contra ele, Clodoaldo, enquanto o Carlos Alberto rebate longo, e a pelota perdeu-se pela linha de lado. Tecnicamente, Luiz Mendes o comentarista para frente. A partida está muito boa para o Brasil, a Itália não pode mais jogar tão fechada quanto estava jogando, empate do gol, que veio de um lance de linha de fundo. Esses times que jogam assim, fechados, têm que ser atacados pelos flancos. Brasil, um tanto a zero, comando radiofônico da Copa. Bola passada na direção do jogador Descisse, desce agora pela direita, atingiu a linha média nacional, retarda para o Dominguini, consegue deter a pelota, levanta em profundidade, replica de cabeça abrita, entregando a pelota para Clodoaldo. Perdeu para Mazola, Mazola vai tentar a caminhada pelo setor canhoto. Ainda levando o Sandrino, Mazola, a boca da meta para Riva, a tensão, a pelota passa por Piazza. Félix esperava a rebatida e o coro saiu pela linha de fundo. Paulo? Rascou por todo mundo, passou pelo Brito, pelo Piazza e pelo Félix. Felizmente, ganhou a linha de fundo e tiro de meta, Brasil, bola. Vai bater, Félix. Você está escalado, você entra em ação quando pede Bramachope, o jogo pode vir quente, que Bramachope vem gelada. Bramachope, emoção na torcida e alegria da vida. Brasil, um tanto a zero, Pelé, camisa a dez. Bola entregue na direção do jogador Everaldo, caminha a altura da linha mera contra a área. Vai levando o golchão, aproximou-se da grande área. Ainda levando Everaldo, cruza para Pelé. Replica de cabeça, Burnique, a pelota volta ao meio de campo. Agora para Everaldo, daí para Rivenino, na entrada da área. Derrubado! O árbitro vai lá e punha o tiro livre. Mário? Muito bem marcado, por quanto ele tinha o domínio da bola e foi derrubado por trás. Vai ser batido o tiro livre. Repara-se na entrada da área perigosa, o jogador Pelé também colocado, Gerson e Rivenino. Brasil, um. Itália, zero. Gol de Pelé, camisa número dez. Vai bater Pelé, vai bater Rivenino. Os dois em posição de tiro. Apita o juiz, Rudy Glockner, colocando a barreira italiana na posição devida. Correram os dois, Rivenino passou. Pelé para Rivenino, recebeu, vai a liga de fundo. A pelota bateu em alguém na barreira, Mário. De fato, bateu na barreira e bateu na mão. É acidente de jogo. Vinte e cinco minutos de luta na etapa inicial. Brasil, um tento a zero. Bola devolvida agora na direção do jogador, que é Tominguini, escapa pela ponta. Atinge a linha divisória, lutando contra Pelé. Passa por ele, perde para Clodoaldo, um monstro do meio de campo. Quando entra agora o jogador, que é Tominguini, atinge a Clodoaldo. O árbitro paralisa e marca a falta. Mário Viana, o juiz do povo. Essa ele errou, não houve falta, não. Vai bater então o jogador Rosato, camisa oito. Prepara-se já na meia cancha brasileira. Toca para Dominguini, treze. Carrega Dominguini pelo centro, aproximou-se da grande área nacional. Prepara o tiro, executa a pelota, bate em Clodoaldo. Volta a sustão, tabelinha para Pelé. Pelé para pelo comando do ataque. Abriu na zaga lateral direita para Clodoaldo. Desce o impressionante garoto de Sergipe. Vai Clodoaldo entregando a pelota para o jogador, que é Carlos Alberto. Dá-lhe capitão, cruza para Gerson, passe mal feito. A pelota volta agora na direção do jogador, que é Cera. Rapidamente ao meio de campo, procura entregar a Desiste. Cruzou a linha divisória do gramado, deu a riba. É derrubado, valeu o lance, bola para Mazola. Penetrou na grande área, brito caiu. Caído ele alivia. E a pelota foi ter agora a Clodoaldo. Vem trazendo o Clodoaldo. Aproxima-se da linha divisória do gramado. Quando entra Desiste, o desarma tirando pela linha de lado. Luiz Mendes. Curio, eu acho que já deveria ter sido tomada a providência de trocar as chuteiras de Clodoaldo e de Rivelino. Principalmente de Rivelino, que está resbalando muito. Vai caminhando o Pelé. Derrubado pela força por Burnique. A altura da linha média. Mário. Isso é verdadeira agressão. Está sendo advertido. Na residência, bota para fora. Nós queremos é futebol, não é pontapé. Dois homens na seleção brasileira, Mendes. Marcados homem a homem. Pelé por Burnique e o Jairzinho pelo Faquete. Exatamente. Por isso, os deslocamentos de Tostão são muito bons e as entradas de trás de Gerson e Clodoaldo também. Vem como o Rivelino. Grande atuação de brito até agora. 40 milhões de cruzeiros de capital e reservas garantem a segurança de nossos clientes. Grupo Atlântica de Seguros, tranquilidade em boa companhia. Pelé, contundido, o juiz não deixou que ele fosse atendido no centro do gramado. Vai ser batido, tiro livre, colocado agora o jogador Rivelino. Atenção. Prepara-se Riva. Também Gerson em cima do lance. Prepara-se Gerson. Toma posição o ganhotinha. Veio de trás Rivelino. Correu, disparou a mortífera. Longe da meta guardecida por Alberto Zivili. Ergueu muito, totalmente errado. Até agora o Rivelino não acertou aquela sua mortífera direitinho. Comando radiofônico da Copa Nacional do Rio de Janeiro. Globo do Rio Gaúcha, Porto Alegre. Emissora Nacional de Lisboa. Bola agora que perdeu-se no meio da torcida e ainda não foi devolvida para o reinício do cotejo. Quando o Brasil ganha pela contagem de um tempo a zero. Quando temos decorrido os 28 minutos de luta. Brasil 1. Itália 0. Gol de Pelé. Camisa número 10. Volta a pelota para Faquete. Lá pelo setor canhoto. Porque o Jairzinho também está pelo lá. Bola passada então para Desiste. Desiste agora para Sandrino Mazola. Recebeu Mazola para a altura da linha divisável do gramado. Ainda caminhando o atacante em lançamento longo procurando o Riva. É coberto e a pelota se perde pela linha de fundo tranquilamente. O árbitro vai lá e marca. Marcou o quê, Mário? Absurdo! Absurdo! Um atleta da Itália que reclamou e estava fazendo a falta. Ele veio da cá fora da área. A falta é bastante perigosa. O Félix comanda a formação da barreira. Jogadores do Brasil junto do árbitro ali junto da bola. E é exatamente um palmo da linha da meia lua da grande área. Pela meia direita, um pouco mais pela meia direita do ataque peninsular. Vai bater Didi Riva. Possante chute possui esse rapaz. Prepara-se agora o ponteiro da seleção italiana. 1 a 0 ganhando o Brasil. Prepara-se Riva. Também colocado agora. Vejamos quem vai lá ajeitar a pelota. É o jogador Desiste. Vai Dominguini também. Colocado Riva para a punição do tiro livre. Vejamos. Bateu Desiste para Riva. Emendou na barreira. Confusão na área. Ele via Tustão. Volta agora para Desiste que atira pela linha de fundo. Paulo. Confusão tremenda. Carimbou a barreira no tiro do italiano. A bola sobrou. Veio o novo tiro do jogador italiano. A bola saiu a linha de fundo sem qualquer preocupação para Félix. A alegria do jogo. A alegria da torcida. Bramachope enche o seu copo. O jogo pode vir quente que Bramachope vende a nada. Avante torcida. Bramachope alegria da vida. Volta a pelota agora na direção de Carlos Alberto. 30 minutos. Brasil 1 a 0. Segue Valdir Amaral. Atacando Gerson. Conduzindo. Vai a metade da cancha. Estica em profundidade. Procurando o Rivelino. Defendeu o Albertozzi. Comando o radiofônico da Copa. Torcedora campeã do mundo. Rádio Globo. Nacional do Rio. Gaúcha de Porto Alegre. Emissora Nacional de Lisboa. Relota na metade da cancha. Lutaram Gerson. Bonacena. Passou o couro. Cortou então Everaldo. Combinou com Rivelino. Voltou para Wilson Piazzi. Encostou para Clodoaldo. Para Gerson. Lá vai o Brasil. Gerson solta para Everaldo. Everaldo triblou a Mazola. Entregando a Gerson. Gerson para Everaldo. Everaldo para Gerson. Bola pela linha de lado. Triangulação perfeita. Fósforos marca. Olho Pinheiro. Beija. Florro. Produtos de qualidade Fiat Lux. Subindo a seleção italiana. Desiste. Entregou a Riva. Riva pelo comando do ataque. A Bonacena. Triblou a piaza. Chutou no campo esquerdo. Pela linha de fundo. Em cima da jogada. Paulo Cesar. Boa. Boa. Excelente a finta de Bonacena. Descambou um pouquinho para a direita. Mas atirou de esquerda. Pegou mal. Saiu à esquerda do poste de Félix. Pela linha de fundo. Placar no Asteca Brasil. Um Pelé de Cabeça. Itália zero. Wilson Piazza entregando a Félix. Félix solta na direita da nossa defesa. Largando na direção de Carlos Alberto. Falhou. Carlos Alberto. A bola saiu pela linha de lado. Está abrindo sol. Desapareceram a Silva de estar abrindo sol no estádio Asteca. Desciste. Ataca pela esquerda. Entregando a Mazola na meia canhota. Mazola driblou a Cladoaldo. Penetrou para Desciste. Para Mazola. Chuta a Mazola. Salva. Prito prensando bola pela linha de fundo. Vai dar o Juiz Corner. Em cima do lance. Paulo Cesar. Eu concordo com você, Valdir. É bola prensada da defesa. Mas o árbitro italiano achou que não. Que é escanteio pela ponta esquerda. Placar Brasil 1 a 0. Desciste pela ponta canhota. Vai cobrar o escanteio. O caminho executa. Pingado na área. Solteou. Salvou bem Félix. O rebote é da Itália. Está para o jogador Bertini. Que tem pela frente na intermediária brasileira. Rivelino cruzou Bertini na área. Passou por bonito. Olha Carlos Alberto. Rente ao pau da bandeira. Dominou o nosso capitão Carlos Alberto. Recebe a bola. Fez contato com Cladoaldo. Cladoaldo alcança. Prepara o contra-ataque do Brasil. 32 minutos no primeiro tempo. O Brasil 1 a 0. Gol de Pelé. O Deus de todos os estádios. Pelota com Carlos Alberto avançando. Procura a linha central do gramado. Vai levando. Subiu o Brasil. E passou da defesa ao ataque. Carlos Alberto rola para Gerson. Gerson volta para Carlos Alberto. Dominou Carlos Alberto. Ajeitou. Levantou. Para a coxa de Gerson. Vai pela meia canhota Gerson. Na esquerda para Everaldo. Joga bem o Brasil. Avança Everaldo. Atenção. Aponta. Atira. Tostão tocou. Tentou desviar na direita para Pelé. Prensa com Pelé. O jogador desiste. Caiu. Desiste. Está batido. Sobrou a pelota para Tomeguini. Entregando na esquerda. Cortou Clodoaldo. Avança Clodoaldo. Vai fechando Clodoaldo. Cruzou para Pelé. Cabeceou. Sobre. Travessou o cabeçaço de Pelé. Quase, quase aumentando para dois. Em cima do lance de Ligonga. Conseguiu bater a faquete e cabecear. Mas se ele deixasse passar, o italiano não tomaria. E estava Jairzinho com possibilidades melhores para a cabeçada. Placar no Aseca Brasil. Um gol de Pelé. Itália zero. O Sol que foi companheiro de todas as grandes vitórias do Brasil em Guadalajara. Desponta neste momento no estádio Asteca. Pelota na metade da cancha subindo por nicho pela Itália. Lançou na ponta direita para a Bona Senha. Cortou todavia Everaldo e pôs pela linha de lado. A alegria do torcedor é gol do Brasil com Brama na jogada. Você entra em ação quando erga o seu copo de Brama. Chope. Pelota no comando do Otaque. Avante, torcida com Brama. Chope, a alegria da vida. Brasil. Recupera o Brasil e corre pela direita. Jairzinho passou pela linha de centro. Penetrou Jair. Entrou na intermediária. A bola passou por faquete. Foi a Tustão. A Jair. A Pelé penetrou. A Tustão. Pode marcar na área. Demorou. Cruzou o tiro do Tustão. Salvou finalmente o jogador Rosato. O que houve ao Mário Viana? Mário Viana. Houve alguma coisa na área? Em absoluto. Não houve nada. Perdeu o gol então, Vila e Goza. Apenas o lance perdido, Vila e Goza. Me pareceu que ele foi seguro pelo braço. Em todo caso, foi uma chance desperdiçada. Bola com Everaldo entregando a Gerson. Joga bem. Joga o grande futebol. O talento do Brasil está indo gramado. Gerson entregou a Carlos Alberto. Carlos Alberto para Rivelino. Vai avançando o Rivelino. Vai apertando pela direita. Rivelino passou por um. Que era o jogador. Desiste atirou à direita de Alberto. Pela linha de fundo. Doi a Poc. O Chuí para qualquer seguro. Disponha da maior organização seguradora do país. Grupo Atlântica de Seguros. Tranquilidade em boa companhia. É o comando radiofônico da Copa Torcedor Bicampeão do Mundo. Relota com Desiste. Subiu. Lançou no comando para Brito. Brito cometeu falta em Gigi Riva. Está caído o Riva. Peleja paralisada. O relógio marca. 35 minutos gravados no primeiro tempo. Placar no Azeca. Brasil. 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 Um gol de Peléu Rey. A cidade do México são 12 horas e 34 minutos atacando o Riva. Chuta no canto esquerdo pela linha de fundo. Nada feito. Luiz Mendes. Palavra fácil. O comentarista para frente. A partida continua boa para o Brasil. O time brasileiro executa a sua sanfona com tranquilidade. A Itália teve que se soltar depois que sofreu o gol. E isso está proporcionando lançamentos. O que não havia antes. O quadro nacional, entretanto, precisa marcar o segundo gol para garantir essa história. Avançando Jair. Soltou para Tostão. Na meia canhota penetra Tostão. Atrasou na direção de Clodoaldo. Num ritmo que vai. Daqui a pouco vem o segundo. Clodoaldo a Gerson. Gerson na ponta direita para Carlos Alberto. Avançando Carlos Alberto. Abre caminho pelo Brasil. Rolou na área para Pelé. Pelé escorregou antes da bola chegar. Foi longa pela linha de fundo. Sempre ao seu lado em todas as copas. Bramachope, fiel a você no sabor, na qualidade, na hora da torcida. Encha novamente seu copo. Bramachope, alegria da vida. Comando radiofônico da Copa Torcedora Campeã do Mundo. Globo Nacional, Gaúcha de Porto Alegre. Emissora Nacional de Lisboa. Atacando pela esquerda o jogador que é Clodoaldo. Levou Clodoaldo. Triplou na passagem a Dominguine. Reajeita e atrasa para Gerson. Tomou Gerson. Dominou pela meia canhota. Vai levando Gerson. Abilita, não passa, atrasado Brito. Alcança Brito. O Brasil é senhor da situação e joga bem. Caminhando para o tricampeonato. Brito a Carlos Alberto. Carlos Alberto a Jair pelo comando. Lá vai o maior extrema da Copa. Vai Jairzinho abrindo o caminho pela meia-direita. Cortou o jogador Mazola. Bola sobrou para Pelé na área. Perigo para a Itália. Triplou a Borniche no primeiro lance. Recuperou-se no segundo e cortou. Borniche lançando longo na ponta direita. Recuou todo o time da Itália. O Brasil domina o jogo. Everaldo entregando a Wilson Piada. Para Brito. Brito bateu a Riva. Mas agora falhou Clodoaldo. Penetrou o jogador que é Bonacena. Atenção. Apirou Bonacena. Gol da Itália. Gol da Itália. Bonicenha. Foi brincar Clodoaldo numa bola de chameira. Penetrou Bonacena. Trocou passos com Riva. Sobrou para Bonicenha. Brincadeira bomba de Clodoaldo. Mário Viana. Gol legal. Mas tem o atento. Brasil vai lá. Em cima do lance. Paulo Cesar. Eu concordo com você, Valdir. A brincadeira custou caro. Custou a terça de ouro. Brincadeira da defesa brasileira. O tiro foi bem dado. Bonicenha empatando a partida. Aplacar do Azteca. Um Brasil. Um Itália. O relógio marca. 37 minutos no primeiro tempo. Agora no Azteca. Brasil. Um Itália. Um brincadeira de Clodoaldo. Tentando tirar uma bola de chilena na linha intermediária. Apareceu Bonicenha. Tomou trocou passos com Riva. E o próprio Bonicenha. Camisa 20. Empatou o jogo depois que Félix saiu desesperado. Sem nenhuma chance. Um tempo a um. Vai. Depois de fazer o empate. A Itália. Evidentemente pode outra vez se fechar. Atenção. Bateu o Rivelino na área. Subiu o Pelé. Soqueou o Alberto. Se salvou. Voltou para Riva. Mas Everaldo toma. Apoia pelo Brasil. Dominando. Entregando a Clodoaldo. Clodoaldo para Everaldo. Cortou Riva com a mão. É Rendes. Contra a Itália. Lamano Maio. É. Lamano. Lamano. Já pitou. E não tem nada. Tenho crença. Vamos à frente Brasil. É. Na esquerda do ataque. Aumenta o sol. Vamos lá Brasil. Uma brincadeira de Clodoaldo. Gol da Itália. Gerson cobrou para Carlos Alberto. Cabejou para Tostão. Rebateu o número 2. Burnish. Dominou o arqueiro Albertotti. Marque um tempo de economia. Comprando fósforos em pacotinhos. Marca olho. Olho duplo. Pinheiro. Benja. Flor. Produtos de qualidade. Fiat Lux. Subindo pela direita. O time da Itália. Arranca Dominguin. Entrou na intermediária brasileira. Tem Everaldo pela frente. Cruzou para Bonisenha. Cortou. Piazza completou. Everaldo entregando para Rivelino na intermediária brasileira. Rivelino para Gerson. Um tempo a um no placar do Azeca. Gerson voltou para Rivelino. Rivelino repicou na direção do jogador que é Piazza. Piazza para Clodoaldo. Grande figura no time do Brasil. Mas brincou e acabou dando gol de graça à Itália. Clodoaldo na direita para Carlos Alberto. Na esquerda para Gerson. A situação é boa. Penetrou Gerson. Atenção. Conduziu. Soltou para Tussão. Salvou. Bertini atirou pela linha de fundo. É corner. Contra a seleção da Itália. Num ataque perigoso do Brasil. Aos 39 minutos do primeiro tempo. Rádio Globo. Nacional do Rio. Gaúcha de Porto Alegre. Emissora Nacional de Lisboa. E a cadeia gigante em todo o Brasil. Na ponta esquerda. Rivelino vai cobrar o corner do Brasil. Está gesticulando o italiano Bonisenha. Número 20 ao torno do tempo do empate. Bonisenha número 20. Preparando-se Rivelino. Caminhos é curta. Pingado na área. Subiu Pelé. A bola passou. Cortou. Então Mazola. Mazola domina. Gira. Tem pela frente Jair. Tenta. Pinta. Passou por Jair. Ajeitou Mazola. Luta também com Pelé. Entregando a Faquete. O capitão da Itália. Faquete. Lança Bonisenha. Vai no carrinho Brito. Não salvou. Dominou Bonisenha. Largando para Riva. Penetra Riva. Aproxima essa área. Atenção. Tem pela frente Brito. Perigo para o Brasil. Leva Riva. Salva Brito de cabeça. A bola pela linha de fundo. Houve um choque violentíssimo. Carlos Alberto Bonisenha. Os dois estão caídos. Pelé já paralisada. Em cima do Lassi. Fili Gonzer. É impressionante, Valdir. É o seguinte. Esse juiz não entende. Não conhece o que é bola prensada. Ele deu o corner contra o Brasil. Numa bola tipicamente prensada. Enquanto o jogador brasileiro é atendido aqui. Enquanto o italiano também está caído aqui. A orna do gramado. Placar no Asteca Brasil 1 e Italião. O relógio marca. 40 minutos cravados no primeiro tempo. Confirmamos o placar no Asteca. Brasil 1 gol. Pelé o Deus de todos os estádios. Camisa 10. Gol da Itália. Marcado por Bonisenha. Numa troca de passes com Riva. Depois de uma falha de Clodoaldo. Vai ser cobrado o escanteio. Daqui a pouco novamente. Luiz Mendes. Palavra fácil. O comentarista para frente. Recuperado o Carlos Alberto. Também já está a postos o número 20 da Itália. Bonisenha ao touro do tempo. Prepara-se Mazola pela ponta canhota. Rolou na direção de Paquete. Paquete para Mazola. Mazola penetrou. Passou por Clodoaldo. Vai Mazola. Joga na área. Perigo para o Brasil. Cortou Brito. Rebota de Clodoaldo. Descartando para Carlos Alberto. Tomou o capitão Carlos Alberto. Esticou para Rivelino. Uma boa estocada pela direita. Vamos embora. Rivelino vai penetrando. Pode sair o segundo do Brasil. Vai Rivelino. Tritou a ser. Entrou na área. Ajeitou. Tem pela frente Rosato. Rolou na meia direita para Pelé. Corta entre Santo Paquete. Voltou para Rivelino na direita. Rivelino entregou para Clodoaldo. Segue atacando o Brasil. Clodoaldo domina. Entrou na intermediária. Ajeitou. Soltou para Carlos Alberto. Domina Carlos Alberto. Está pela meia direita. Jogou na área para Pelé. Para Tustão. Para Pelé. Domina Pelé. Frente à área italiana. Para Gerson. Encha a canhota Gerson pela linha de fundo. É tiro de meta em favor da Itália. Volta Luiz Mendes. Palavra fácil. O comentarista para frente. Os que estão assistindo a televisão e ouvindo esta transmissão do comando radiofônico da Copa sabem que o jogo está bom para o Brasil. Mas o Brasil não está aproveitando das boas situações que se lhe apresentaram. O jogador Clodoaldo correu demais e se acha um pouco esgotado agora. Talvez em face da altitude. Ataca pela direita a Itália levando o Domenguini. Entregou na ponta para Bonissenha, número 20, o que fez o gol da Itália. Bonissenha cortou na passagem o jogador que era Piazza. Apareceu o Everaldo. Atirou a Pondo pela linha de lado. A alegria do gol. Sacode a torcida e transborda em seu copo de Bramachope. Jogo quente. É jogo bom para Bramachope. Avante torcida. Bramachope. A alegria da vida. Pelota com Burniche entregando na meia direita. Deixou na direção do seu companheiro Camazola. Dispara. Agarra solta e torna de ter perigo para o Brasil. Em cima do lance Paulo César. Defesa muito difícil de Félix. O tiro foi realmente cheio de graxa. Catou o goleiro brasileiro e largou. Placar no Asteca. Um para o Brasil. Um para a Itália. Aí lá vai o Brasil lutando pelo segundo gol. Carlos Alberto entrega para Pelé. Pelé vira na esquerda. Para Gerson. Joga bem o time do Brasil. Apesar da falha de Cláudio Aldo. Gerson entregou a Tostão. Cortou Rosato e atirou pela linha de lado. Segue atacando o Brasil. Pela esquerda prepara-se Everaldo. Lançando na direção do jogador que é Rivelino. Penetra Rivelino. Ainda há tempo para o segundo gol. Dominou Rivelino. Lançou na ponta canhota. Entregando para Tostão. Vai no carrinho. Burniche. Aparece Bersin. E atira pela linha de lado. O relógio marca. 44 minutos gravados no primeiro tempo. Placar no Asteca Brasil. Um gol de Pelé. O Deus de todos os estádios. Itália. Um gol de Benzinha. Número 20. Na cidade do México. 12 horas e 44 minutos. Jogo paralisado. Está caído. Italiano Bertini. Mário Viano. O juiz do povo. Falou. Está falado. A coisa mais absurda é essa advertência do árbitro ao atleta brasileiro. Ele levou um pontapé propositadamente e ele marca a falta certa a favor do Brasil. E vai lá diverte o jogador brasileiro. É um brincalhão. Na esquerda do ataque. Toma posição para a cobrança Gerson. O nível da linha intermediária italiana. Prepara-se Gerson. O Brasil luta pelo segundo gol. A chance está nos pés de Gerson. Caminha. Executa na área. Na direita. Para Pelé. Matou no peito. Penetrou Pelé. Atira. Coloca na rede. Mas o juiz já invalidou dando por encerrado o primeiro tempo. Quando Pelé matava no peito e botava lá na caçapa direita de Albertozzi. Não valeu e não havia terminado. Faltavam 15 segundos. Faltavam 15 segundos. O juiz paralisou o jogo. A bola no peito de Pelé dentro da área. E Pelé ainda disparou a direita do arqueiro Albertozzi. Faltavam 15 segundos. Mário Viana. Senhoras e senhores. Além de faltar 15 segundos. Veja o propósito da parcialidade. deste árbitro. Como que ele marca com previsão cronométrica. Aquilo que não existiu. Pelé matou a bola no peito. Fez o gol. Uma derradeira. Deus há de nos ajudar para ganharmos este gocejo. Ocure. Fala. O sol está querendo mesmo chegar. Está clareando bastante. Graças a Deus parou a chuva. E o solzinho está chegando aí. É dada a saída. A pelota é atrasada para Gerson. O que movimenta Carlos Alberto daí para Closualdo. Closualdo. Recebe Closualdo. Bate a Bonifenha. Manda a pelota para Carlos Alberto. Entrega outra vez agora para Closualdo. A altura da linha divisória do gravado. Caminha Closualdo. Parou. Penetra a cancha italiana. Ainda levando Closualdo. Atrasa a pelota na direção de Carlos Alberto. Projeta-se para o ataque o capitão da equipe brasileira. Caminha. Toca para Gerson. Gerson. A altura da linha vera contrária. Leva a pelota até Carlos Alberto. Pela ponta direita recebeu o capitão. Parou o foro. Levantou. Para Pelé. Recebe o rei. Parou. Acaba desarmado agora por Burnic. E a pelota vai na direção de Dominguini. Vai sobre ele Pelé. Abatida a pelota. Entrega a Burnic. Daí para Sandrino. O Azola busca a linha divisória do gravado. E coloca ainda mais o foro para fora. Brasil. 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 Vamos torcer, minha gente. Bramachope em todos os copos. Torcida com Bramachope. A alegria da vida. Volta a pelota a ser lançada. Agora por Tustão até Rivelino. Perdeu, entretanto, para Bertini. Que chuta pela linha de lado. É Brasil. Bola. Vai devolver o garoto do parque no prolongamento da grande área contrária. Lança a pelota na direção de Cordoaldo. A altura da linha média italiana. Atira. Busca Pelé. Foi agarrado. Leva vantagem. Cabeceia. E perde a pelota para Burnic. Burnic alivia. Desce o coro. Coloca ainda mais o coro para fora. Brasil. 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 Vamos torcer, minha gente. Bramachope em todos os copos. Torcida com Bramachope. A alegria da vida. Volta a pelota a ser lançada. Agora por Tustão até Rivelino. Perdeu, entretanto, para Bertini. Que chuta pela linha de lado. É Brasil. Bola. Vai devolver o garoto do parque no prolongamento da grande área contrária. Lança a pelota na direção de Cordoaldo. A altura da linha média italiana. Atira. Busca Pelé. Foi agarrado. Leva vantagem. Cabeceia. E perde a pelota para Burnic. Burnic alivia. Desce o coro para Jair. Atrai o seu marcador. Quefaquete. Passou por ele. Entregou a Carlos Alberto. Correu. Introdução. Entra Pelé. Atira. Pela linha de fundo. Chegou uma fração de segundo atrasado. Rei. Magnífica jogada de Jair. Com a penetração de Carlos Alberto. Pelé foi infeliz. Chegou fração de segundo atrasado. Quase desempato. Rei. Bola tirada agora para Sandro Mazola. Combina o lance então com Desiste. Aproximou-se da linha de Bizarro Gravado. Lançou pelo setor direito. Apera saía para Bonicenha. Chega seu destino. Atirou. Agarra Félix. Mas houve falta no lance anterior. Mário. Muito bem marcado. Ele já tinha empurrado o atleta brasileiro. Bola devolvida na direção de Félix. Um tento a um é um marcador. Comando radiofônico da Copa. Bola entregue na direção de Gerson. Daí para Everaldo. Everaldo cruzou a linha divisória. Lança no comando. No ataque. Ninguém colocado. Alivia tranquilamente o jogador. O jogador será para Desiste. Desiste pelo setor canhoto onde está colocado Dominguini. Recebeu Dominguini. Cruza a linha divisória do gramado. Peneta a cancha brasileira. Ainda levando o camisa 13. Abriu na direita para Sandrino. Mazola parou e perdeu a pelota para Everaldo. Domina o lateral canhoto da seleção brasileira. Atira pela linha de lado. No time de sua preferência escale qualquer dos três. Marca Olho, Pinheiro, Beija-Flor. Produtos de qualidade Fiat Lux. Cobra Mazola. Mazola para Desiste. Desiste e caminha. Tenta entrar na área brasileira. Combina agora com Didi Riva. Riva para Desiste. Abril para a direita. Quando entra Everaldo. Rebate entregando a pelota a Rivelino. Para a pelota a Rivelino. Atrai Bertini. Tenta aplicar-lhe a finta. Vantagem ainda para Riva. Correu. Abril no setor canhoto. No sentido de Everaldo. O coro chega a seu destino. Cruza a linha divisória do gramado. Na esquerda para Sustão. Tira da jogada a Cera. O árbitro paralisa e marca a falta. O Mário. Eu vou comprar uma regra de futebol. E vou mandar autografada a ele. Então ele não sabe que o futebol. Quando está para disputar a bola. O tranco ilícito. Como o Tustão deu. Aprende o bobalhão. Bate Cera. Cera para Bertini. Bertini para Cera. Cera para Rossato. Rossato agora para Dominguini. Pelo setor canhoto. Entregando a Mazola. Alivia Carlos Alberto. A pelota sobrou para a Mazola. Mazola cruza o centro. Desceu para Gerson. Daí para Rivelino. Cruza a linha divisória do gramado. Caminhão Rivelino. Entregado a Jairzinho. Fugiu pela meia esquerda. Leva a Jair. Derrubado sem bola. Por Bertini. O árbitro paralisa e consiga no tiro livre. A altura da linha média. Mário. Essa tranquilidade dele é falsa. Ele é um barril de chope. Espia só. Vai ser batido o tiro livre. Bola entregue pelo Rivelino. A Gerson levanta na área perigosa. Tenta agora a penetração. Foi obstruído na área perigosa e agarrado. Mário. Ele está fazendo o gesto ao contrário. Está dizendo que o Pelé que empurrou. Ah, essa eu vou descer. Essa eu desço. Bola tirada agora para Rossato. Rossato na esquerda para Decice. Busca a linha divisória do gramado. Caminhão do Decice. Aproximou-se da linha de meio de campo. Ainda carregando o couro. Atrai agora a Rivelino. Abriu na ponta direita para Bertini. Detém a pelota. O camisa 10. Atira. Bate a Everaldo. O couro se perde pela linha de lado. Cinco minutos de luta na etapa complementar. Brasil 1. Itália 1. Pelé e Bonifenha. Os autores dos tempos. Bola para Bertini. Recebe Bertini. Lança a pelota para Mazola. Lutando contra Piazza. Vantagem para Mazola. Mazola agora para Riva. Aproximou-se da grande área perigosamente. Perdeu para Clodoaldo. Daí para o jogador que é Carlos Alberto. Arma Pelé. Pelé a Jair. Cruza a linha divisória do gramado. Desce o Garrincha. 70 ainda caminhando já já. Atingiu a linha meta contrária. Entra Paquete. Ele via com defeito. Vai Jair. Recupera. É derrubado o árbitro. Paraliza e agora marca o tiro livre. Não marcou, Mário. Ele marcou arremesso lateral. Eu vou usar minha algema. Tu vai ser o primeiro. Bola devolvida por Carlos Alberto entregando a Pelé. Pelé passa bem. Passagem pelo Burnique. É derrubado sem bola. Paraliza o árbitro. Dessa vez ele marca, Mário. Fortamente não marca essa. Eu acho que o Pelé chuta até a cabeça dele. Vai ser batido o tiro livre. Na linha média. A 15 metros do limite penal. Portanto, é uma falta de 30 metros. Junta o gol de Albertozzi. Toma posição. Rivelino pela meia direita do ataque brasileiro. Correu o garoto. Disparou a mortífera. Defendeu a Albertozzi. A pelota volta agora para Paquete. Paquete atira ao meio de campo. Desce o couro para Brito. Interamente livre o zagueiro nacional que atua esplendidamente. Arma Clodoaldo. Cruza a linha divisória do gramado. Vai levando o Clodoaldo. Na zaga lateral direita para Carlos Alberto. Rapidamente até Gerson. Desceu pelo centro. Aproximou-se da grande área. Correu o canhotinho. Deu a tução. Devolve a Gerson. Entra agora Dominguini cabeceia. Bicicleta na área perigosa. Quase atingida a cabeça de Pelé. Ele marca jogo perigoso, Mário. É um absurdo. Vocês que estão assistindo. Isso é pênalti. Ele chutou a cabeça do Pelé. A festa da perna pudesse ir na sua cabeça. O barril de chope. É, mas ele marcou apenas o tiro indireto. E os alemães, os italianos já protegiam a formação da barreira. Albert Tosi comandando a posição da parede humana. Aí estão junto da bola Jairzinho, Gerson, Tustão, Pelé. Todo quase time brasileiro dentro da grande área da Itália. Expectativa no Azteca. Vai ser batido o tiro livre indireto. Dois toques. A defesa brasileira toda no ataque. Só ficou o brito à altura da linha divisória de braços cruzados. Vejamos quem vai punir. Atenção. Está colocado Pelé. Veio também Piazza. Veio e trouxe instruções de Zagalo. Atenção. Vai bater agora o que me parece Pelé. O primeiro toque é do rei. Vai bater Pelé. Atenção. Gerson colocado na boca de espera. Ô Pelé. Atrás dessa bola para o Rivelino encher. Atenção. Prepara-se agora Pelé. Pelé para Gerson. Atira na barreira. Pelota volta na direção de Rivelino. Entra sobre ele e faquete. Bateu Jair. Bateu Rivelino. Vai conduzindo o capitão da equipe italiana. Cruza a linha divisória do gramado. Perigosamente carrega. Entregando a pelota para Bonicenha. Bonicenha atinge a linha média brasileira. Desloca-se agora pelo centro. Carregou. Abriu na ponta para Dominguini. Penetrou. Atirou. Bate em Everaldo. E se perde pela linha de fundo. Quase gol contra Ville. Foi deslocado inclusive o goleiro por ter a pelota tocada em Everaldo. Mas levou sorte Félix. Na rede pelo lado de fora. Vai ser batido o tiro de canto. Prepara-se agora Dominguini. Camisa 13. Prepara-se Dominguini. Camisa 13. Purnique foi para a grande área brasileira. Atirou Dominguini. Cabeceou Purnique. Alto sobre a meta guardecida por Félix. Ele escorou de cabeça a bola vindo violenta da direita. Não poderia ter pontaria. Você está escalado. Você entra em ação quando pede Prama-Chope. E o jogo pode vir quente que Prama-Chope vem gelada. Prama-Chope é emoção na torcida e alegria da vida. Bola tirada desce agora no sentido de piazza daí para Gerson. Trabalha o lance. Canhotinha aproxima-se da linha divisória do gramado. Outra vez agora para Clodoaldo. Penetrou o grande círculo. Aproximou-se da linha divisória. Abriu na zaga lateral direita para Carlos Alberto. Projeta-se para o ataque. Caminha a altura da linha média italiana. Ainda levando Carlinhos para Clodoaldo. Recebeu. Correu. Meio abatido depois do gol italiano. Ainda caminhando Clodo. Levanta agora para Pelé. Alivia a Burnique. A pelota ereceu para Gerson. Pulou Gerson. Trabalha a pelota na coxa. Vai levando. Entra. Deu para Tustão. Tenta virada para Pelé. Corta Bertini. Quase que a trama diabólica. Resulta no segundo tanto. Volta a pelota então para Abrito. Daí para Carlos Alberto. Joga bem a seleção brasileira. Carlos Alberto levanta. Pinga o couro na área. Perigosa. Alivia de cabeça a Burnique. Entregando a pelota para Bonicenha. Vem trazendo camisa 20. Prepara-se Bonicenha. Penetra o grande círculo. Ainda levando o jogador. Abriu na direita. Agora para Bertini. Apoia a Bertini. Outra vez agora na ponta direita. Entregando a Dominguini. Devolveu a Bertini. Abriu pela ponta. Correu. Prepara-se Bertini. Levantou a boca na meta. Pula a Mazola. Senta a cabeçada. Perde o duelo para Brito. Brito alivia de cabeça. E o couro saiu pela liga lateral. Não. Correu. Carrinhos e não deixou sair. Arma Jair. Vem a defesa buscar o couro. Quando temos 10 minutos de luta na etapa final. Num tempo a 1 no marcador. Bola para Jair. Desce o Imperador. Atrai faquete. Aplica-lhe a pinta. Entrega a pelota na direção de Gerson. No grande círculo. Abriu na esquerda para Everaldo. Passe perfeito. Recebe Everaldo. Atinge a liga média italiana. Vai correndo Everaldo outra vez agora para Gerson. Gerson parou. Lança para Rivelino pelo comando do ataque. Prepara-se Riva. O Riva brasileiro entregando a pelota para Clodoaldo. Daí para Carlos Alberto. Aproximou-se da área. Deu para Tostão. Para Rivelino. Correu. Ajeitou. Virou. Tenta virada. Pontificou no lance. Atirou pela linha de fundo, Paulo. É, ele trabalhou excepcionalmente bem. O garoto do parque. Atirou, entretanto, com violência. Mas muito alto pela linha de fundo. Encobrindo a baliza de Alberto. 40 milhões de cruzeiros de capital e reservas garantem a segurança de nossos clientes. Grupo Atlântica de Seguros. Tranquilidade em boa companhia. Bola no meio de campo para Desiste. Daí para Mazola. Vai correndo Sandrino Mazola. Outra vez a Desiste. Desiste a Mazola. É perigo. Correu Brita. Tirou Mazola. Pela linha de fundo, Vili. Na hora, a gapiaza atrapalhou a ação de Mazola. Pela presença do quarto zagueiro brasileiro disparou mal. Comando radiofônico da Copa Nacional do Rio de Janeiro. Globo do Rio de Janeiro. Gaúcha de Porto Alegre. Emissora Nacional de Lisboa. Rádio Clube de Moçambique em Lourenço Marques. Emissora Católica de Angola na África Portuguesa. Bola tirada para o ataque brasileiro na direção de Tustão. Recebeu pelo comando. Atraiu seu marcador. Que é roçado. Abriu agora para Rivelino. Bate espetacularmente a Berkini. Correu para a área perigosa. Calçado e atirado ao chão pelas costas. Ô Mário. Isso é agressão. Mas não é possível. Como é que a FIFA manda um embrulho parcial desta maneira para uma final da Copa do Mundo? Vai ser batido o tiro livre direto em favor da seleção brasileira. Prepara-se Pelé, camisa 10. Rivelino. Alegria do jogo. Alegria da torcida. Brabachope enche o seu copo e o jogo para vir quente que Brabachope vem gelada. Avante torcida. Brabachope. Alegria da vida. Doze minutos e quinze segundos de luta. Um tento a um é um marcador. Vai bater Pelé, camisa 10. Também colocado agora o jogador Rivelino. Vejamos qual deles. Barreira compacta com cinco homens da Itália. Correu Pelé. Disparou longe. Não a La Pelé. É muito alto. Longe da baliza italiana. Tiro de meta. Comando radiofônico da Copa. Inconfidência e tiratentes de Belo Horizonte. América de São Paulo. Rádio 9 de julho de São Paulo. Rádio Aparecida. Rádio Roquete Pinto. Imprensa Eldorado. Rural do Rio de Janeiro. Continental. Porto Alegre. Cruzeiro Salvador. Gazeta Lagoas. Imperial Petrópolis. Repórter Recife. Bola devolvida agora por Albertozzi. Daí para Decis. Recebe a altura da linha média. Busca a linha divisória do gramado. Ainda caminhando o jogador. Aproximou-se da linha de meio de campo. Centro passe. Executa para Paquete. O coro chega ao seu destino. Paquete desiste. Desiste para Pelota. Clodoaldo atropela. A pelota perdeu-se pela linha de lado. É Brasil. Bola. Bate Clodoaldo para Pelé. Pelé dá tempo. Atrai Burnig. O seu marcador. Abre agora para Gerson. Gerson para Pelé. Pelé bateu. Burnig. Mas o árbitro invalido. Não se marca tiro livre. Bate Pelé para Jair. Desce o Garrincha. Vai levando o Jairzinho para Tostão. Outra vez agora para Jair. Derrubado na meia lua da área perigosa. Não é... Ah! Marcou, Mário. Ele ouviu a tua voz, ô Cury. Se não, ele não marcava, não. Vai ser batido tiro livre. Outra oportunidade de ouro para a seleção brasileira na entrada da meia lua da área perigosa. No ponto de maior curvatura da meia lua da área perigosa. Ô, Mário. Ele marcou tiro indireto. Ô, brincalhão. Vai bater... Sejamos quem. Pelé. Rivellino, Piazza, Gerson. Todos em condição de tiro. Menos o Piazza, evidente que não vai se entrever. Agora o Gerson reclama que os jogadores estão a menos de nove metros. Prepara-se, Gerson. Vai bater o primeiro toque, o canhotinho de ouro. A pelota... Está no terreno tranquilamente. Gerson para Rivellino e mentou na trave. Entra agora a Tostão. A pelota perdeu-se pela linha de fundo. Ô, azar, Paulo. Não diga uma palavra dessa, Cury. A jogada foi sensacional. O tiro foi carimbar. O poste é superior da baliza italiana. Voltando para o campo, quase Rivellino faz o segundo gol. Brasil 1, Itália 1. Comando radiofônico da Copa. Bola entregue na direção de Dominguini. Vai caminhando o jogador. Aproxima a tiradinha divisória do gravado. Agora para a Basola. Basola atropelado pelo Everaldo. Vantagem para a Basola. Basola para desiste, desiste para a Basola. Noconjura o perigo piaza. 15 minutos de luta da etapa verdadeira. Valdir. Ó de Rivellino pela esquerda. Entrou na linha intermediária da Itália. Vamos embora, Brasil. Um tempo a um ao placar. Rivellino repica na direção de Gerson. Tomou um canhotinho de ouro. Virou numa zona livre para Carlos Alberto. Uma boa estocada do Brasil. Cruzou Carlos Alberto. Escora Tostão tentando entregar para Pelé. Saiu o arquerobertor de Dominguini. Comando radiofônico da Copa. Joulo Rabelo, comentarista da Rádio Nacional. O professor de bola. Joulo. Joulo, um jogo bom para nós. Mas com um correndo perigo de um azar tremendo. Porque já tivemos bolas com chance de ter aumentado isso para cá para 2 a 1. Há uns 16 minutos no segundo tempo. Rivellino na ponta direita para Carlos Alberto. Fecha o Brasil. Para Pelé. Olha a chance. Domina Pelé. Tenta invadir a área. Foi deslocado. Falta de burmicha em Pelé. Empurrando Pelé quando partia para o segundo gol. Mário Viano, juiz do povo. Falou, tá falado. Agora é tiro direto. Eu vou dar aquele grito que você, Brasil, está esperando. Rivellino! Pela ponta direita, pela direita do ataque do Brasil na ponta da grande área da Itália. Situação excepcional para Rivellino. Mas pode bater também Pelé. Temos aí outro canhonaço nos pés de Gerson. Gerson indica a posição correta da barreira. Na proximidade, Pelé. Em posição de tiro, Rivellino. Pode ser o segundo gol do Brasil. Deus queira. Caminha Rivellino. Atenção. Encheu o pé alto. Sobre o travessão pela linha de bunda. Em cima do lance. Paulo César Tênios. E agora ele marcou de novo a falta no mesmo lugar. Rivellino foi atingido pelo italiano. Caiu ao terreno. O juiz foi lá em continente e apontou a repetição. Repetição ou uma nova falta, eu não sei, contra a representação da Itália. Mas o Mário Viana sabe. O lance é o seguinte. É que a barreira saiu da distância regulamentar antes da bola entrar em jogo. E ele repetiu acertadamente. Portanto, aí está a chance para Rivellino novamente. Colocada a barreira. Comando radiofônico da Copa Torcedora Campeã do Mundo. Rádio Globo. Nacional do Rio Gaúcha de Porto Alegre. Emissora Nacional de Lisboa. Gerson indicando que a barreira não está ainda com a distância regulamentar. Caminha Rivellino. Atenção. Encheu o pé na barreira. A bola voltou para Gerson. Chuta. Bateu em Burmiche. Voltou para Everald. Dominou. Cruzou na direita para Pelé. Cortou finalmente Bertini. Entrou Carlos Alberto. Cometeu falta em Bertini. Alta de Carlos Alberto em Bertini. Mário Viana. A falta existiu e muito bem feita. Triangulação perfeita. Fósforos marca. Olha o dinheiro. Veja flor. Produtos de qualidade Fiat Lux. Se houver empate, o que não esperamos, porque estamos contando com a vitória do Brasil por 3 a 1. Mas se houver empate. Prorrogação de 30 minutos. Se persistir o empate, novo jogo na terça-feira. Mas esperamos que o Brasil vença por 3 tentos a 1. A lota de Bertini na meia esquerda lançando para Mazola. Mazola soltou na esquerda do ataque para Paquete. Vai subindo o seleção italiana. Paquete na ponta esquerda para Bonisenha. Tomou Bonisenha. Cálculo 7. Segundo entrou o Riva. Cabeceou pela linha de fundo. Em cima da jogada. Vili Gonzer. Cabeceou, mas ele não tinha ângulo nenhum. Daí era muito difícil fazer o tempo. Estava bem marcado por Everaldo. E tinha fechado o canto esquerdo também o goleiro do Brasil. Acabou tocando no zagueiro. Não houve nada, Omar Iviano. Não houve nada. Quem cabeceou a bola foi o atleta da Itália. Isso é uma vergonha. Toma a posição na ponta direita. Dominguine caminha. Atenção. Bateu a perda. Mazola cabeceou. A direita soqueou o Félix. Entregando na direita da nossa defesa. Largando para Carlos Alberto. Prepara o nosso capitão. Vamos embora Brasil. Carlos Alberto soltou para Rivelino. Rivelino domina. Entregando para Gerson. Gerson procura a capteira do gramado. Um tempo a um ao placar no estádio Azteca. Dezenove minutos no segundo tempo. Avança Gerson. Vira na direita. Largando para Carlos Alberto. Subiu Carlos Alberto. Entrou na intermediária. Repicou para Clodoaldo. Clodoaldo domina. Abilitando Gerson. Alcança Gerson. Vai subindo o Brasil. Cadenciadamente. Entrou na intermediária Gerson. Virou para Clodoaldo. Clodoaldo domina. Abre caminho pela meia direita. Retém a bola. Soltou na extrema direita. Para Carlos Alberto. Cruzou Carlos Alberto. Para Tostão. Cabeceou mal. Tostão pela linha de fundo. É tiro de meta. Em favor da seleção italiana. O Zolo. Eu tenho impressão que era hora de entrar um um aí no lugar do Tostão. É, ele está muito mal. Ainda essas bolas que estão insistindo pelo alvo. Não dá chance no meio dessas áreas. Para mim era hora de Roberto entrar aí. Roberto Paulo Cesar. O relógio marca. 20 minutos gravados. O segundo tempo. Placar do estádio Azteca Brasil 1. Itália 1. A cidade do México. Uma hora e 20 minutos. E ao fugir do Jairzinho sofreu falta. Do jogador Domenini marcou o juiz pelo Brasil. Cobra Gerson. A direita Gerson soltou entregando a Carlos Alberto. Domina o nosso capitão. Enfechando o Carlos Alberto. Faz o cruzamento de bola para Gerson. Matou. Dominou. Abriu para Everaldo na linha intermediária da Itália. Avança Everaldo. Bolou para Jair. Pela minha canhota domina Jair. Vai penetrando. Atenção. Para Gerson. Ajeitando a canhota. Encheu. Gol. Gol do Brasil. Gerson. 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 O ganho de ouro. Desempata com o golaço. Tira a maço. Gerson. Pode ser o gol no campeonato. Gerson. Oito. É a camisa dole. Indivíduo competente. O Gerson. Tem beijo na rede da Itália. Brasil. Brasil. Brasil dois. Itália um. Mário Viana. Gol. Legal. Gol. Avante. Em cima do lance. Paulo César. Espetacular o gol do Canhotinha. Atirou com a esquerda mortífera. A bola passou pelo goleiro e beijou as malhas da cidadela italiana. Dois para o Brasil. Vibre em torcedores. 90 milhões. Brasil dois. Itália um. O relógio marca. 21 minutos gravados no segundo tempo para o golaço, golaço, golaço de Gerson. O canhotinho de ouro do futebol brasileiro. Agora, no estádio Azteca. Brasil. Brasil dois. Itália um. Uma hora e 21 minutos na cidade do México. Vamos embora, Brasil. Vamos para o tri. Vamos para o tri, Brasil, se Deus quiser. Alta um. Alta um. Vamos faturar mais um. São 22 minutos no segundo tempo. Alegria do torcedor é gol do Brasil com Prama na jogada. Você entra em ação quando ergue seu copo de Brama Chope. Avante, torcida, com Brama Chope. Alegria da vida. Gerson, o canhotinho de ouro do futebol brasileiro, faturou o segundo. Gerson, oito. É a camisa dele. Indivíduo competente, o Gerson. Lava ele pela meia direita, penetrando. Vamos para o terceiro. Soltou para Tuzão na área. Cortou o zagueiro. Paquete entregando na metade da cancha, Dominguine. Entrou Pelé. Retoma pelo Brasil. Ponta pé de Dominguine, empenando a metade da cancha. Tem que ser expulso. Tem que ser expulso. Tem que ser expulso, Mariviana. Já está expulso pelo Gerson. Tem que ser expulso. Agrediu o Gerson. Entra mesmo em campo. Entra. Pode entrar. Entra. Isso é assassino. Isso é um crime. São 23 minutos no segundo tempo. Ponta pé no joelho dado pelo jogador Dominguine em Pelé. Está expulso o Dominguine. Um crime desse jogador Dominguine sobre o Pelé. Está caído o Pelé. Brasil, vamos na bola. Vamos na rança. Vamos no coração. Vamos para o tricampeonato Brasil. Está indo ainda Pelé. E até o jogador. Foi expulso? Foi expulso? Não foi expulso. É um absurdo, Mariviana. É uma vergonha. Avante Brasil. Brasil. Além da parcialidade. Ate Gerson entregando na direita. Soltando para Carlos Alberto. Penetrando. E picou para Gerson no comando. Vamos para o terceiro. Aponta Gerson. Chuta. A alto. Sobre o travessão pela linha de fundo. Em cima do lance. Paulo Cesar. Ele atirou de uma longa distância. A bola subiu muito. Saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para a Itália. Placar no Asteca. Brasil 2 a 1. Doi a porta. O Chuí para qualquer seguro. Disponha da maior organização seguradora do país. Grupo Atlântica de Seguros. Tranquilidade em boa companhia. Alto. Terceiro Brasil. Vamos para o terceiro Brasil. Brasil 2. Estádio 1. Relata com Faquete. Faquete cruzando na direita para Bertini. Bertini atrasou na linha central do gramado. Entregando ao jogador Dominini. A Bertini. Soltou para Dominini. Entrou Pelé. Tomou-lhe a bola. Tê-lhe a resposta. Nova volta de Dominini em Pelé. Mário Viana. Mas não é possível. A televisão está marcando. Só falta andar de metralhadora em Pelé. Agora o jogador Bertini assintosamente atira a bola no corpo. No corpo de Rivellini foi advertido pelo juiz. É na linha central do gramado. Sempre ao seu lado em todas as copas. Brama Chope. Fiela você no sabor. Na qualidade e na hora da torcida. Encha novamente seu copo. Brama Chope. Alegria da vida. É o talento do futebol brasileiro. É a raça de nossa gente. É o coração de nossa gente. O Brasil vai ganhando por 200 a 1. Everaldo entregando na direção de Gerson. Penetra Gerson. Jogou na área para Pelé. Penetrou. Adeceu para Jair. Gerson. É o gol do Brasil. Gol do Brasil. Gair. Gair. Gairzinho. Terceiro gol do Brasil. Brasil para o tricampeonato. É a vitória da raça. Da vidra. Da garra. Do coração. É a vitória de 90 milhões. A gente ama esse imenso e querido Brasil. Jairzinho. Terceiro gol. Sete. É a camisa dele. Indivíduo competente. O Jairzinho. Tempente na rede da Itália Brasil para tricampeão, Mário Viana. Gol. Legal. Avante Brasil. Em cima do lance, Paulo César. Para frente, para o alto, para o tri. Podem escolher, não adianta. É o terceiro gol brasileiro. Com o juiz de tudo. Golato de Jairzinho. Três para o Brasil. Um para a Itália no Asteca. O relógio marca. 25 minutos gravados para o terceiro gol do Brasil Jairzinho. É o tricampeonato. É o pedido 3x1. Brasil 3x1. Aí está o placar. Avança Jair pela ponta direita. Dominando. Entrou na linha intermediária. Retardo soltando para Carlos Alberto. Ajeitou Carlos Alberto. Épico. Largou. Para Cladoaldo. Gol de Jair. Pode ser o gol do campeonato. Gol do tricampeonato. O terceiro gol do Brasil. Mas pode sair mais um aí. Avança Rivelino. Entregou para Cladoaldo. Dominou Cladoaldo. Penetrou. Chutou. Bateu na consciência de Burnic. Voltou na esquerda para Rivelino. Penetra Rivelino. Hoje é o sarrafo de Bertini. Invadiu a área. Dominou. Ajeitou Rivelino. Rolou para Gerson. Penetrou Gerson. Chuta. Ninguém que o arqueiro altertoso Brasil não pague na Itália. Na consagração. Na suprema consagração do futebol brasileiro. É o tricampeonato. Sacudindo 90 milhões de brasileiros. Avança Mazola. Volta na esquerda para Riva. Entra cortando entre tanto o Brito. A pelota vai estirar. Dominou Cladoaldo. Ajeitou Cladoaldo. Brasil 3 a 1. Brasil para o tricampeonato. Brasil com a taça de ouro. Brasil definitivamente com a Júlio Guilherme. É a vitória da fibra. É a vitória do talento. É a vitória do coração para 90 milhões de brasileiros. Avança Jair Atustão. Tadelou Atustão. Houve falta do jogador Paquetes e Jair que o juiz não marcou. Jogamos a bola. Jogamos o talento. Jogamos com o coração. Jogamos contra um adversário. Jogamos também contra o juiz Mário Guiana. Com a parcialidade com tudo. Avante Brasil. A corrente da vitória brasileira. Brasil. Pelo comando. Dertini são 28 minutos no segundo tempo. Brasil para o tricampeonato. Brasil, Brasil, Brasil. A editora Bloch vai lançar o alvo de ouro. O alvo sonoro de ouro da editora Bloch. De manchete, fatos e votos. Com os gols narrados por Jorge Cury. Pelo lutor que ele fala. Aguardem o alvo de ouro da editora Bloch. De manchete, fatos e votos em todo o Brasil. Avançando o Clodoaldo. Rolou no comando. Entregou a Gerson. Eu sei como está a gente do meu querido Brasil vivendo esses instantes. Avança pela direita. Gerson soltou na direção de Pelé. Tomou Pelé. Voltou para Clodoaldo. Vamos para o quarto gol. Eu queria 3 a 1. Mas vamos para o quarto. Vamos para o quinto. Vai subindo o Rivelino. Aproxima o Saaya. Estava lutando com o jogador. Que era testista e sofreu falta. Marcou o juízo. Que é a Washington. O relógio do estádio parou. E Zagaro foi lá chamar a atenção do Bandeirinha. Exatamente na hora do gol do Zé Zinho. O relógio marca. O meu não para. São 30 minutos gravados no segundo tempo. Brasil. Brasil. Brasil para o 3 campeonato. A maior honra. A maior glória do futebol mundial. Brasil. O trem. Itália 1. Estava caído no meio do campo. Tertini. A falta perigosa. Contra a seleção da Itália pela esquerda do ataque brasileiro. Marca um tempo de economia comprando fósforos em pacotinhos. Marca olho e o duplo Pinheiro Beija-Flor. Produtos de qualidade. Fiat Lux. Vai entrar Juliano Antônio. 18 no time da Itália. Saiu Bertini. Entrou Juliano Antônio. Juliano Antônio. 18 no time da Itália. Saiu Bertini. Vamos faturar o quarto. É falta perigosa contra a Itália. Aí estão os canhões de Rivellino Pelé e Gerson. Cinco homens da barreira. Gerson para Pelé. Encheu o belteus de todos os estádios. Bola pela linha de fundo. É tiro de meta. Em favor da seleção da Itália. Alta Zolo Rabelo. Professor de bola. É até a impressão que o Brasil está com a partida quase garantida. Agora ainda tem chance, acredito eu, de ir a 4x1. Agora o perigo são os contra-ataques da Itália. Aí o Bertini no time da Itália. Entrou Juliano. Camisa 18. Aí está ele, Juliano. Os senhores estão vendo a televisão e ouvindo o comando radiofônico da Copa. O São está lutando na zaga. Tomou Cera. Luiz de Cera. Entregou para Burnic. Dominou Burnic. Para Tomeguini pela meia-direita. Tomeguini para Mazola. Atacando pela esquerda Sandrino Mazola. Vai penetrando. Jogou na área para Riva. Horta em ótima ação Wilson Piazzi deu a Everaldo. Everaldo para Jair. A bola saiu pela linha de lado. 31 minutos gravados no segundo tempo. Lacar no estádio. A saca na consagração do futebol brasileiro. Do talento do futebol brasileiro. Da raça. Da coragem. Do coração do futebol brasileiro. Brasil no tricampeonato. Com a mão na taça. Com a mão no caneco. Brasil 3. Itália 1. A alegria do gol. Sacode a torcida e transborda em seu copo de Bramachope. Jogo quente. Jogo bom para Bramachope. Avante torcida. Bramachope é a alegria da vida. Rivelino entregando na direção de Everaldo. Tomou Everaldo. Para Everaldo. Joga bem. Joga bonito. Joga com altivez. Joga com categoria. Joga com talento. A seleção brasileira. Era um futebol que já havia se consagrado em 58 na Suécia. Confirmou em 62 no Chile. Outra vez conquista. Vai ganhando o tricampeonato. E levando definitivamente a Coupe de Lusine para o Brasil. Félix solta no comando. Está procurando o Tostão. Vamos para o quarto Tostão. Eu pedi 3 a 1. Mas pode sair do quarto. Pelota com Jairzinho. Avançando pelo comando. Levando Jair. Domino para Tostão. Vamos para o quarto gol Tostão. Na ponta direita. Entregando para Jair. Lá vai o maior extrema da Copa. O Garrincha 70. Entrou cortando o paquete. Pouso pela linha de lado. 32 minutos. Jorge Curi vai narrar a epopeia dos 10 minutos finais com o Brasil de tricampeão. Se Deus quiser. Já tirou então Jairzinho. Entregou a Pelé. Pelé voltou soltando para Carlos Alberto. Carlos Alberto para Clodoaldo. Vamos fazer o quarto Clodoaldo. Vale a frente Clodoaldo. A Pelé. A Gerson. Passa a bola. Recupera Gerson. Domina. Atenção. Golou para Rivelino. Futa mascado Rivelino quando poderia faturar o quarto gol. É em cima do lance Paulo Cesar. Genial o passe de Pelé. Rivelino recebeu e atirou. Mas foi infeliz na conclusão pela linha de fundo. Tiro de meta para a Itália. Placar no ASECA. Brasil 3. Itália 1. São 33 minutos no segundo tempo. Daqui a pouco Jorge Furi. Com a emoção dos 10 minutos finais. Falhou Piazza. E a policeira corta Brito em grande jogada. Espetacular. Brito pôndo pela linha de lado depois que falhou Piazza. É lateral da Itália. Forçando pela direita. Prepara-se o jogador Juliano que entrou no segundo tempo. Dominou Juliano. Entregou a desiste. Vai desiste. Vai penetrando. Vai levando. No comando para a policeira. Chuta a policeira. Defendeu o Félix à direita da nossa barra. Félix já soltou para Carlos Alberto. Vamos embora Brasil. Vamos para o tri. Vamos para o quarto gol. Eu pedi 3 a 1. Mas pode sair o quarto. Pode sair o quinto. O Brasil tem mais categoria. O Brasil está varrendo o seu último adversário da Copa. Vai penetrando Gerson. Virou na direita. Soltou para Clodoaldo. Penetrou Clodoaldo. Vai levando Clodoaldo. Pravura. Coragem. Raça coração do Brasil. No estádio ASECA. Para Jairzinho. Para Pelé. Para Tustão. Para Pelé. O Batelé defendeu o arqueiro altertoce quando o Baderinho estava marcando um impedimento absurdo. Mário Viana. Absurdo. Avante Brasil. 34 minutos no segundo tempo. O Brasil para o tricampeonato. Para a glória máxima do futebol em todos os tempos. É o talento do jogador brasileiro. É o sangue. É a raça. É o coração desses 12 homens que aqui estão lutando por 90 milhões do nosso... 90 milhões de torcedores do nosso imenso e querido Brasil. Vai Jair. Abre caminho para Tustão. Atrasou para Pelé. Pelé lutou. Perdeu para Burnic. Burnic deixou para Juliano. Penetrando Juliano. Soltou na frente. Corta o Wilson Piazza. Domina pelo Brasil. Lança na esquerda para Rivelino. Vai Rivelino. Pode surgir o quarto gol. Domina Rivelino. Retém a bola. Para Tustão. Está cortando o zagueiro da Itália. Burnic. E agora Jorge Cury. Com os 10 minutos da epopeia. Brasil, Brasil, Brasil no frio. É a vitória da raça, do coração, da garra, do talento do futebol brasileiro. Para 90 milhões de torcedores do nosso querido Brasil. Jorge Cury. Vai caminhando. Mazola entrou na área brasileira. Levantou a boca da meta. Corta Brito de cabeça. Volta a pelota para Juliano. Juliano para Riva. Entra Brito. Perdeu a pelota para Riva. Riva Juliano atirou. Carimba Carlos Alberto. Volta agora para Tominguini que atira pela linha de fundo. Oportunidade ele tinha. Mas pegou muito mal desequilibrado de corpo. E não conseguiu acertar a meta brasileira. Quem faz seleção escolhe o melhor. A seleção brasileira fez o seu seguro de acidentes pessoais do grupo Atlântica de Seguros. Tranquilidade em boa companhia. Brasil 3, Itália 1. Agora o técnico Valcaresi quis entrar em campo e foi impedido também pelo Bandeirinha. Bola passada na direção de Rivelino. Dá-lhe Riva. Entrega para Gerson. Caminhou Gerson para Clodoaldo. Cruza a linha divisória do gravado. Caminha Clodô. Vai deslocando-se agora para a direita. Abriu na ponta onde está colocado o Jairzinho. Vai o Garrincha 70. Passa. Passa por Dominguini. Passa por Faquete. Tenta entrar na área perigosa. Levantou para Pelé. Alivia por Bica. A pelota volta para Descisse. Atirou Descisse. Recupera agora Rivelino. Rivelino abriu na esquerda. Replica de cabeça Juliano. A pelota volta a Rivelino. Dá-lhe para Jair. Atrasando na direção de Carlos Alberto. Abriu na ponta esquerda para o jogador. Geraldo Goro chega ao seu destino. Rapidamente agora para Gerson. Na quina da área perigosa. Penetrou. Levantou. O som é coberto. A pelota cruza a extensão da área. E se perde. Não. Não saiu. Correu Faquete. Não deixou sair. Faquete atira a pelota para Cheira. Vem caminhando o zagueiro central. Agora no sentido de Sandrino Mazola. Cruza a linha divisória do gramado. Ainda caminhando o Mazola. Haja coração. Haja nervos para aguentar. Bola na área perigosa. Brito protege a intervenção do goleiro. Félix Vini. Boa ação. Excelente a ação do Kiper. Que inclusive aconselhou a calma necessária para que o Brito não tocasse na bola. Zoulo Rabelo, professor de bola. Ô coitado, nesse momento está tão bem a seleção que só se pode ter medo de um imprevisto. Um azar. Está dominando por completa a partida. Vai caminhando o Carlos Alberto. Tenta entrar na área perigosa. Vai capitão entregando a Tustão. Tustão a Pelé. Pelé parou na entrada da grande área. Tento passa e executa para Carlos Alberto. Outra vez a Pelé. Corta bem colocado o Burnique. Estende a pelota agora para o jogador que é Dominguini. Tenta cruzar a linha divisória do gramado. Quem o faz entre a chanta é Mazola. Mazola adiantando para a riva pelo comando. Vai levando o Mazola. Lutando agora. Abriu no sentido do jogador que é Bonifenha. Tenta entrar na área brasileira. Lá vai ele carregando. Atirou de fora da área perigosa. Carimba Clodoaldo e desce agora para Jair. Veio Jair buscar o coro. Entregando a Tustão. Tustão a Clodo. Vai lá fazer o seu garoto. Vai Clodoaldo pela ponta direita. Ainda levando Clodo à altura da linha 9 italiana. Parou. Entregou ao Rei. Rei para a pelota na entrada da área perigosa. Cruza na ponta esquerda para Everaldo. Matou no peixe. Penetrou. Correu. Aproximou. Se atrai o goleiro. É desarmado por Albertozzi. E a pelota se perde pela linha de fundo. É corner. Paulo. Na hora cá. Everaldo invadiu a grande área. Saiu o goleiro. Defendeu. Mas foi atingido ainda pelo bico da chuteira de Everaldo. É corner contra a Itália. Está contundido o Albertozzi. Faltam seis minutos e cinquenta segundos para o Brasil ser tricampeão mundial de futebol. As feras estão soltas. Busque refúgio em seu copo de Bramachope. Quando o Brasil joga, Bramachope garante o seu prazer. Torcida com Bramachope. Alegria da vida. Vai bater Rivelino. Tiro de canto. Prepara-se agora a Rivelino. Brasil 3, Itália 1. A partir de amanhã, os senhores terão na banca o disco de ouro da editora Bloch com os 18 gols brasileiros. Até agora, bola lançada na direção do jogador que é Clodoaldo. Outra vez a Rivelino. Correu pela ponta. Tirou para Pelé. Muito violenta. Pelota passa por todo mundo e se perde pela linha de lado. O placar muda, mas a sua preferência é nunca. Fósforos Fiat, produtos de grande consumo nacional. Bola tirada na direção do jogador que é Paquete. Paquete combina agora com o Bolincenha. Vai carregando. Atinge a linha média. Lança a pelota para o meio de campo. Onde está colocado Rivera e o Bambino de Ouro. Mas ele não vai luzir hoje não. Daí para Rossato. Rossato na área perigosa. Pelota desce de graça para o goleiro Félix que entrega rapidamente a Piazza. 39 minutos e 30 segundos. 6 minutos e meio. Separam a explosão que vai ocorrer no Brasil com o tricampeonato. Bola devolvida na direção do jogador que é Félix. Félix a Piazza. Piazza deu mal. A Piazza apareceu para Riva. Riva Juliano. Juliano a Riva. Aproximou-se da área. Prepara o tiro. Correu. Bateu Gerson. Adiantou. Perdeu. Recupera a Rivera. Mandou a boca na meta. Quarta abrindo. Alivia de cabeça entregando a Gerson que fica ao meio de campo. Recupera a Seira. Seira agora para Dominguini. Dominguini abriu lá pela ponta esquerda a altura da linha média nacional. Entrega pela Tamazola. Tamazola bate. A Clodoaldo tenta entrar na área perigosa. Correu. Penetrou o limite penal. Atrasou agora. Atirou o Rivera pela liga de fundo. Graças a Deus. Tocou de pico. E sem pontaria nenhuma de dentro da área. 3 a 1 para a Seleção do Brasil. 40 minutos a 5 minutos do título de tricampeões mundiais de futebol. E a Július Rine vai dormir na rua da alfândega 70 peromnia sécula secularum. Bola devolvida agora na direção do jogador que é Everaldo. Everaldo para Piazza. Busca a linha divisória do gramado. Lança na direção de Gerson. Gerson para Everaldo. Cruza a linha divisória. Lança a Rivelino. Toca na pelota o jogador. Que a Rivera e o Coro se perdem pela linha de lado. Mas ele deu em favor da seleção italiana. Vai bater Juliano. Juliano combina agora com Ceira. Busca a linha divisória do gramado. Vai levando Ceira. Lança pelota outra vez a Juliano. Cruzou a linha divisória. Ainda levando. Passa por Everaldo. Corta a toção e atrasa para Piazza. 41 minutos de luta. E vamos ter a palavra daqui a pouco de sua excelência, o senhor presidente da república. Bola entregue na direção de Clodoaldo. Gribla um, gribla dois. É o epílogo de uma festa verde e amarela. Bola para Rivelino. Rivelino para Jair. Correu pela ponta esquerda. Atraiu o Paquete. Passou por ele. Lança pelota Pelé. Pelé dominou. Carlos Alberto está livre. Correu. Caminho atirou. Gol. Gol. Carlos Alberto. Camisa número 4. Maravilhoso. Legal. Amante Brasil. Maravilhoso, meus amigos, o passe de Pelé para Carlos Alberto. Invadido o gramado pelos fotógrafos. Jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto. É o tricampeonato mundial de futebol. Podem comemorar. Chorem conosco. 41 minutos e 30 eram decorridos. Viva o tricampeão. Que estejam da companhia cervejaria Brama. As primeiras palavras. Parabéns, Brasil. Parabéns, brava seleção. Orgulho de nossa gente. A Brama saúda você, torcedor brasileiro. E com vida. É hora do carnaval da vitória. Brama chope, alegria do tricampeonato. Atira a Rivera. De campo. Retarda a penosa para o goleiro Félix. Brasil tricampeão. Haja Brama para tanta alegria. Vamos festejar, minha gente. Brama chope, alegria de tricampeão. Brasil. Comando radiofônico da Copa. Nacional do Rio de Janeiro. Nacional Brasília. Nacional de Lisboa. Rádio Globo do Rio de Janeiro. Gaúcha de Porto Alegre. Atenção, meus irmãos brasileiros. Última volta do torceiro. Bola para a presidência. Vai caminhando. Tenta entrar na área. Conseguiu. Vai derrubar. A Brama saúda você, torcedor brasileiro. E com vida. É hora do carnaval da vitória. Brama chope, alegria do tricampeonato. Atira a Rivera. Teto de campo. Retarda a penosa para o goleiro Félix. Brasil tricampeão. Haja Brama para tanta alegria. Vamos festejar, minha gente. Brama chope, alegria de tricampeão. Comando radiofônico da Copa. Nacional do Rio de Janeiro. Nacional Brasília. Nacional de Lisboa. Rádio Globo do Rio de Janeiro. Gaúcha de Porto Alegre. Atenção, meus irmãos brasileiros. Última volta do coceiro. Bola para a Rive Lino. Vai caminhando. Tenta entrar na área. Conseguiu. Foi derrubada. Pênalti. Ô, Mário. Essa eu não aguento. Foi derrubada. Pênalti, sim. Mas ele não deu. Mas o Brasil vai à frente. Avante, Brasil. Bola para a Gigi Riva. Daí agora para a Ribeira. Junta a linha de fundo. Atirou pela linha de fundo. Futebol é bola na rede. Fósforos marca a olho. Pinheiro beija-flor. Produtos de qualidade. Fria-ciruf. É hora de carnaval da vitória. E que não fique nenhuma garrafa de Brama Chope em sua geladeira. Brama Chope. É alegria de tricampeão. Faltam 20 segundos para o título, amigos. Bola passada para Everaldo. Everaldo para Rivelino. Faltam 15 segundos para o epílogo. Bola lançada pelo Rivelino a Clodoaldo. Clodoaldo agora tenta o passe para Jair. Perdeu. Desce a penas então para o jogador Rossato. Faltam 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Bola para Riva. Riva na área perigosa. Ajeita. Perde para Piazza. Entra a dominguilha. Atirou longe da meta guardecida por Félio. No puro desespero, Domendini encheu o pé direito. Sem pontaria nenhuma. Muito alto sobre a trave de Félix. Brasil, tricampeão do mundo. Amanhã, a partir das primeiras horas do dia, os senhores serão o alvo de ouro do tricampeonato mundial de futebol em todas as bancas. Narração de Valdir Amaral e Jorge Cury do comando radiofônico da Copa. Termina o tempo regulamentar. 35 segundos além. A pelota sumiu. Perdeu-se entre a torcida imensa. E daqui a pouco estaremos falando dos veciários. Já houve invasão de campo. Já há um brasileiro lá. Quem faz seleção escolhe o melhor. A seleção brasileira fez o seu seguro de acidentes pessoais. No grupo atlântico de seguros, tranquilidade em boa companhia. A bola está isolada. Um, dois, três. Brasil, tricampeão. Entre no carnaval e faça com o Bramachope o brinde da vitória. Bramachope, alegria do tricampeão. Já temos um minuto e dez segundos além do tempo regulamentar. A bola sumiu. Não há bola para continuar o jogo. Ele que terminou antes do primeiro tempo. Por que não termina agora? Há um brasileiro correndo de todo mundo que quer alcançá-lo. Ele está com a bandeira. Agora entra em campo. É calçado pelo bandeirinha. Mas continua correndo. Bola finalmente. Tem que poder do Félix. Rassalho guardião. Lança para Piazza. Piazza devolve para Rivelino. Rivelino parou. Termina a partida. Termina a partida no estádio Asteca. Paulo César vai lá e agarra a bola do tricampeonato. Guarda crioulo. Guarda que essa é o trocão brasileiro. Brasileiros. 90 milhões de brasileiros. Grita em Bolonso. Chorem conosco. Emocionem-se conosco. Brasil, tricampeão mundial de futebol. E os derrotistas. Aqueles que apregoaram a derrota da seleção brasileira. Coloquem a cabeça num guasso sanitário e puxem a água. É hora de festa. É hora de emoção. É hora de gozo. É hora de satisfação. É hora de Brasil. É hora do tricampeonato. Confusão lá dentro de campo. Os jogadores não chegam para os abraços. Eu calculo o carnaval que há por aí. Jairzinho carregado em triunfo. O Garrincha 70 carregado em triunfo. Fala. Alô, cura. Estamos já no vestiário do Brasil. Aposto. Fala, fala. Vai, Vitorino. Ainda não chegou ninguém aqui. Já tenho eu aqui. Vou esperar a turma chegar. Ok, Vitorino. Daqui a pouco estaremos, portanto, amigos falando do vestiário. Oi, Apoc. Que é o Chuí para qualquer seguro disponha da maior organização seguradora do país. Grupo Atlântica de Seguros Tranquilidade em boa companhia. Brasil tricampeão. Haja brama para tanta alegria. Vamos festejar, minha gente. Brama Show é a alegria de tricampeão. Alegria de um país indônido. Alegria, felicidade. Alô, alô, Vitorino. Alô, Washington. Alô, Denis. Vai. Briga, fiel mundial. Eram, eles estão abraçando. Legando. Brito. Ganhar. Só oitava de final. Se chegaram quando a final, não perderemos de maneira alguma. Quem não perdeu? Eu falei isso que nós discutimos. Graças a só a ser oitava de vinte e vinte e vinte e vinte e vinte até agora. Já sabemos, concluímos. O puto, rapazado. Então está todo mundo em paradigma. A entrar, palavra de frito. Campeão mundial de futebol. Brito. O que ficou de fora? Marco Antônio, para os amigos da Rádio Globo, Rádio Nacional e Rádio Gaúcha. Na verdade, eu sou um cara frio. Estou querendo dizer uma coisa. Eu não me esqueço do pessoal, né? O pessoal que mandou a seleção brasileira. Dando com a seleção brasileira, não era aquilo que todos esperavam. Adorei, estou vendo a alegria da moçada. Eu não posso pular que nem ele todos, porque eu sou um cara frio. Eu não posso pular que nem ele. Viva ele de outro jeito. Aí está Marco Antônio. Bebem, campeão mundial de futebol. Jagalo erguido em triunfo. Jagalo, grande comandante. Jagalo. Jagalo sendo carregado por Everaldo. Sendo carregado pela torcida brasileira. Brasil, em frente, eu falei aqui. Hoje o Brasil vai... Brasil, campeão mundial de futebol. Brasil, campeão mundial de futebol. Everaldo, pede água. Bora, bora sobre o Brasil. O Brasil está aí o que ele... Jairzinho, o garrista 70 é carregado em triunfo. Brasil, campeão mundial de futebol. 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 Brasil, campeão mundial de futebol.